O resto da vida também é a relação entre ex, se tiver filho principalmente, né? Porque olha a treta agora, viu gente? O Ana Piovani voltou a expor aí seus problemas com o ex-marido surfista Pedro Scooby. Ela se irritou, e eu acho que até com um pouco de razão, dizendo aí que o pai dos seus filhos se coube de aparecer pra ver as crianças. Só que ele não deu as caras e ainda por cima não fez sequer uma ligação pra avisar que não ia. Bora só ver aí o que a Luana Piovani hablou sobre. É mais uma história, mais uma saga junto com o Pedro Scooby. Veja. Respeito, consideração, amor e exemplo. Tá? Vamos falar sobre essas quatro coisas aqui rapidamente. Minha filha chegou da escola azul de vontade de pegar o meu celular porque era pro genitor chegar hoje. Já fiquei logo tensa, né? Lógico. Se existisse a real possibilidade de haver um encontro, eu obviamente saberia. E aí, que é claro que o genitor não está aqui. Mas, a vida é cheia de surpresas. Nós temos muitos compromissos nessa vida de adulto, não é mesmo? Claro. Podem se acontecer muitos imprevistos, não podem? Claro. Coisas podem ser desmarcadas e remarcadas, não é mesmo? Claro. Agora, não vale uma ligação para comunicar a falta do compromisso sendo efetivamente cumprido? É complexo. Eu estava conversando aqui com os meninos. É complexo. Porque, assim, inclusive Gretchen comentou que não precisava ela expor o que estava acontecendo com todo mundo, né? Resolver-se ali intimamente, mas esculpe, menino, também não custava nada. Não está podendo falar, manda uma mensagem rapidinho. Porque não é uma questão de tratar com a Luana. É com os filhos. Tem que ter um fino trato numa hora como essa, né?